Algumas semanas atrás nós tivemos mais alguns cortes na nossa taxa de juros e nós chegamos à menor taxa da nossa história de 2% ao ano. Pois bem, é aí que muitas pessoas começam a se questionar. Gente, será que esse é o fim da renda fixa? Bom, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, porém não somente isso, tá gente? Eu quero compartilhar minha tela com vocês, até mesmo para a gente refletir um pouquinho sobre os riscos da renda variável. E sim, existe risco na renda variável e parece que cada vez com taxas mais baixas da nossa taxa de juros, mais pessoas estão se expondo a alguns títulos de renda fixa sem entender os riscos. Eu sei que muitas pessoas falam assim, ah Bia, mas tem o FGC. Pois bem, sabe aquela história de que muitas vezes a gente faz seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, muitas vezes pensando em não usar? Então, o FGC, ao menos quando eu olho para os meus investimentos, é algo que eu sempre levei em consideração, mesmo quando eu investia mais em renda fixa, alguns anos atrás. E é claro que, para quem me acompanha um pouquinho mais de perto, sabe que isso mudou. Então, eu investi em títulos de renda fixa, mas sempre com essa preocupação de que, olha, se eu puder evitar a utilização do FGC, eu estarei indo por esse caminho. Então, antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os riscos de renda fixa, sobre o meu compartilhamento de tela para mostrar para vocês como é possível encontrar alguns títulos e entender qual é o ideal para você, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like que é muito importante e me acompanhar até o final do vídeo dessa resenha e depois já deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você está achando da nossa taxa de juros e como isso tende a influenciar cada vez mais nos riscos e também nos títulos de renda fixa que a gente tem investido. Bom, gente, quando a gente fala de renda fixa, é claro que existe CDB, LCI, LCA e uma infinidade de outros títulos. Mas, quando a gente fala de reserva de emergência, não interessa se a renda fixa morreu, porque o que nós precisamos para ela é um lugar seguro e líquido. E, muitas vezes, o mais indicado vai ser, sim, um Tesouro Selic ou um fundo DI que replica o Tesouro, mas, muitas vezes, não tem taxa de administração e também tem uma liquidez diária. Então, se você precisar daquele dinheiro, você pode simplesmente pedir o resgate que ele vai estar ali na hora para você poder utilizar. De qualquer maneira, quando a gente fala da reserva de emergência, o que a gente procura não é rentabilidade. O que a gente procura, realmente, é ter esse colete de salva-vidas para caso a gente precise. Então, você não precisa levar a sua reserva de emergência como investimento e, sim, como algo que você precisa ter, você precisa ter esse seguro ou, enfim, esse colete salva-vidas. Eu já cometi o erro de encarar a minha reserva de emergência como investimentos e, aí, eu quis ser um pouco mais ousada e buscar rentabilidades um pouco maiores para a minha reserva e, aí, eu aprendi que não dá. Eu prefiro e eu preciso separar essas coisas, os meus investimentos da minha reserva de emergência para que eu não caia nessa tentação de querer ficar ousada demais com o que não deve ter essa ousa dia toda, tá? Bom, falando dos nossos investimentos, investimento de verdade, onde a gente busca rentabilidade. Temos encontrado vários títulos aí pagando 12% ao ano, 10% ao ano, enquanto a nossa taxa de juros é de apenas 2% ao ano. Muitas vezes isso pode acontecer por dois principais fatores. Um é o prazo desse investimento. Então, muitas vezes, alguns títulos que têm aí 6, 7, 8 anos de vencimento, né, que você vai colocar o seu dinheiro e você não vai resgatar antes desse prazo. Então, muitas vezes, ele pode te oferecer uma rentabilidade maior ou, muitas vezes, também pode ser justamente pelo emissor, né? Por quem está te oferecendo esse tipo de CDB, de LCI ou de LCA. Muitas vezes, e já aconteceu aí nos últimos anos, alguns emissores que eram menos conhecidos, algumas financeiras, enfim, alguns emissores realmente que não tinham um rating muito bom, né, que não tinham uma nota muito boa do risco de crédito, acabaram deixando alguns investidores na mão e precisaram acionar o FGC para poder saudar a conta dos investidores, né? Então, quem colocou dinheiro lá, consequentemente, pode contar com o FGC, mas você vai acabar tendo essa dorzinha de cabeça até receber. Muitas pessoas perguntam, Bia, quanto tempo, em média, demora para acionar o FGC e receber esse dinheiro. Depende muito de cada caso, mas a média tem sido aí de 30 a 40 dias. Então, nem é algo tão demorado assim, mas ainda assim, é algo que, se a gente puder evitar passar, eu, ao menos, estou evitando. Então, eu acho que existem alguns riscos que precisam ser observados nesses dois pontos que eu levantei. O primeiro é justamente nessa questão do emissor, qual é o rating dele, né, qual é a credibilidade que ele tem no mercado e a chance que ele tem de te dar ou não uma dor de cabeça. E o outro, que é justamente o prazo da aplicação, isso, claro, que é muito de perfil para perfil. Eu, quando tinha uma parcela maior do meu capital investido em renda fixa, há alguns anos atrás, eu sempre procurei títulos com vencimento de dois, três anos, por exemplo, e nunca mais do que isso, porque o meu perfil entendia que títulos muito longos, muitas vezes, a gente teria aí algumas eleições no meio do caminho, ciclos econômicos que podem acontecer no meio do caminho, que podem impactar a taxa de juros e que, muitas vezes, se eu pego um título pré, por exemplo, o que parece um bom negócio hoje pode parecer um mau negócio amanhã. Então, eu sempre tive esse certo receio de pegar títulos muito longos. Mas, para quem não se importa, tudo bem, se tem um perfil que aceita, é ok, mas eu acho que vale a pena fazer essas ponderações e plantar essa sementinha aí para toda vez que a gente for colocar o nosso dinheiro em renda fixa, tentar enxergar os cenários lá para frente, como isso pode refletir nesse seu investimento, nesse momento hoje, beleza? E, bom, como que a gente vai fazer para ver tudo isso, né? Bom, gente, aqui eu já quero compartilhar a minha tela com vocês e eu já estou com o trade map aberto e eu já estou com a visualização que eu gosto para estudar esses títulos, mas saibam que existem outras, tá? Se eu vier aqui em cima, por exemplo, eu posso simplesmente escolher ver em cards ou eu posso simplesmente escolher ver em lista, por exemplo. Mas o que eu realmente gosto de ver é justamente essa aqui, cards com detalhes, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer a conta aí de qual é a rentabilidade de um título, além de entender o quanto ele está pagando, nós precisamos considerar o imposto. E quando você olha nesse modo aqui, a gente já consegue entender qual é a rentabilidade bruta, por exemplo, então aqui a gente tem de 12% ao ano para esse título e qual vai ser a rentabilidade líquida depois do imposto e todas as taxas, se tiver alguma taxa além disso para pagar, né? Mas, geralmente, é só o imposto. Então, aqui a gente tem uma tributação de 15%, porque, como eu falei para vocês, alguns títulos que são mais longos, ó, aqui a gente está falando de 7 anos e 10 meses, então a gente vai acabar trabalhando com alíquota um pouco menor. Só que aqui cabe um outro porém que a gente já consegue, inclusive, ver nesse próprio título aqui, que é justamente a questão da nota, né, desse título. Aqui a gente está vendo apenas duas estrelas, então essa classificação ajuda muito a gente entender qual é o risco que talvez esse título está trazendo para a minha carteira. Então, se você tiver essa preocupação, assim como eu sempre tive, você pode, ao invés de listar por rentabilidade líquida, né, e aí vai acabar mostrando aí quais são os títulos que mais estão pagando nesse momento, você pode simplesmente vir aqui em cima nessa listinha e você vai mudar para a nota de aplicação. Quando você muda para a nota de aplicação, então a gente já começa a enxergar aqui que existem alguns títulos que têm essas 5 estrelinhas aqui, só que, consequentemente, essa rentabilidade parece que ela vem um pouquinho mais próxima da nossa realidade, né? E aí cabe a gente entender a questão dos prazos, porque muitas vezes a gente pode até aceitar uma rentabilidade um pouquinho menor dependendo da liquidez desse título, se é uma liquidez para poucos meses ou se é uma liquidez diária. Então, se você precisa, por exemplo, ou se você quer fazer alguma reserva de oportunidade, você acha que tem que estar numa renda fixa, mas que, consequentemente, precisa de uma liquidez melhor, então o que você pode fazer? Você pode simplesmente vir aqui nos filtros e aí você vai escolher qual é a liquidez que você quer. Aqui em período de investimento, você coloca dia. Quando você clica aqui em aplicar, já vai aparecer para mim aqui qual é o título e a liquidez que ele tem. Aqui, apesar de aparecer, por exemplo, 720, que é um ano e 11 meses, esse título aqui já está me mostrando, através do meu filtro, que ele é um título com liquidez diária. Tem uma maneira que fica um pouco mais fácil de ver tudo isso, que é, inclusive, se eu mudar a visualização aqui para cards. Então, por exemplo, aqui está mostrando, ó, vencimento em dias, mas liquidez é diária. E aparecem todos esses títulos aqui que me oferecem esse tipo de liquidez, bem como a rentabilidade também. Bom, gente, é claro que sobre títulos de renda fixa, sobre esse assunto de renda fixa, existem muitos outros temas que poderiam ser abordados. Mas eu acho que, mediante essa queda na taxa de juros, é importante a gente fazer esse alerta, não somente do prazo, mas também da qualidade do emissor, para que talvez você não precise utilizar o FGC, em caso de insolvência de algum desses emissores, até mesmo para a gente não cair nessa tentação. E mostrar para vocês que, assim como a gente faz análises para empresas da Bolsa de Valores, é muito importante fazer esse tipo de análise para títulos de renda fixa. Não é simplesmente ordenar pela maior rentabilidade e sair colocando o seu dinheiro lá, porque muitas vezes você pode acabar se dando mal ou ter alguma dor de cabeça no meio do caminho, beleza? De qualquer maneira, gente, eu vou deixar aqui o convite para vocês realmente experimentarem essa tela de renda fixa do Trade Map, explorem ela, entendam aí quais são os perfis de títulos que mais se encaixam dentro da sua carteira, adicionem filtros de aplicação mínima, de rentabilidade, de liquidez, e tentem enxergar aí o que cabe ou não cabe dentro da sua carteira, dependendo do seu perfil, entendendo que muitas vezes o meu é diferente do seu, e que toda essa minha linha de raciocínio, de vez em quando, você pode até discordar e não tem problema nenhum, beleza? Bom, gente, eu acho que esse era o principal recado de hoje, mas provavelmente eu devo voltar em mais vídeos aqui no canal do Trade Map, falando um pouquinho mais sobre essa questão da renda fixa, talvez mostrando alguns outros aspectos importantes, mas se você chegou até aqui e não deixou o seu like, faça isso agora, se inscreva no canal, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.